Fala galera, aqui que fala é o Alonso, a gente é todos, muito bem-vindos, nós somos galera Bom, nesse vídeo aqui eu vou tá trazendo pra vocês, cara, Sword Burst 2, isso mesmo, um jogo aqui incrível no Oblox Que eu não gravava pra vocês tanto desse jogo aqui, cara, não sei porque eu não achava o jogo tão interessante assim Mas esses dias eu tava sem nada pra fazer, entrando no jogo, eu comecei a ver como ele era legal, mano O jogo aqui é muito legal e nesse vídeo aqui, cara, eu vou enfrentar o boss do Floor 1 Pra quem não sabe, Floor 1 é tipo o nível 1, né, que é aquela floresta lá que você começa o jogo, né Onde tem os monstros, os primeiros monstros pra se matar E no começo do vídeo, vai deixando seu like, cara, que vai me ajudar demais mesmo Eu tô pedindo muito like de vocês, porque, mano, muita pessoa aí vê o vídeo, gosta, vai lá até o finalzinho do vídeo Vê, mas se a pessoa não deixa o seu like, mano, então, por favor, deixa o seu like Que isso me ajuda demais na divulgação do vídeo Pra vocês também receberem as notificações do vídeo, cara Então, por favor, deixa o seu like, que isso me ajuda e também ajuda vocês muito, cara Muito bem, também tô aqui com alguns inscritos, olha É o BicoBR, o Lucas1237240 e o Xarope The Honey Blocks Tem várias pessoas aqui comigo de inscritos Também tinha o Frederico GTR, mano, tudo isso de inscrito, beleza? E aqui a gente tá em Arcade, mano Uma mini cidadezinha aqui no jogo, muito bonita Onde também tem o comércio, né? Mas você pode comprar suas armas, as suas roupas, outras coisas também Beleza, vamos lá pra floresta, que é lá onde tem o primeiro, né? O primeiro boss Vem aqui em Richwoodlands Teleporte aqui Beleza, mano, já tô aqui com outros inscritos também O Frederico GTR O... E o Lucas12... Não dá pra pronunciar o nome dele direito, mano É muito... Muito número O Lucas1237240 Não sei se ele tava no começo também Mas enfim, cara Deve mó trampo pra vir pra cá Se você ia voltar do jogo que tinha... Ficado bugado Enfim Já entra aqui na floresta Agora o que você vai ter que fazer Pra ir até o boss Mano, é só você vir aqui, ó Uma dica também pra você que é novo no jogo É só você correr Pra você correr, né? Aí você tem que apertar Shift Ou você tem que programar no botão da sua escolha, olha Vem aqui no menu Ou aperta tecla E E vem aqui, ó Vem em Skills Aqui em Skills Vai ter o Block Que é pra você bloquear Você pode colocar o controle que você quer Onde que você quer Coloquei no Ctrl Pra você rolar, né? Eu coloquei no C E pra você correr, eu coloquei no Shift Então você pode ir programar Da forma que você quiser, beleza? Tudo bem? Todo mundo aqui já tá indo pro boss junto comigo, mano No boss Você tem que vir aqui, ó E virar pra cá Você vai seguir esse caminho aqui E vai virar pra cá, olha Vai ficar indo um pouco pra cá Também pra quem quer saber Como é que eu consegui essas coisas Que é a minha espada, mano Essa é a hora aqui, né? É Só você ir aqui, ó E vem em Menu Vem Menu Vem em Birth Story E aqui tem coisas pra você comprar pro Robux Olha, aqui tem Isso aqui, ó Essa aqui é um... É uma Game Pass do jogo, né, mano? E aqui também tem os baús Vem aqui Pra você rodar isso aqui Eu consigo alguma aura É 180 E esse aqui pra você rodar Eu consigo alguma aura Daqui é 220, beleza? Eu tô explicando isso aqui pra vocês Que algumas pessoas Queriam saber E essa aura aqui, ó Deixa eu ver Essa aura aqui Que eu tô usando agora Uma dessas aqui E essa aura aqui E essa daqui também Todas essas aí Foram inscritas que me deram Então muito obrigado aí Por vocês, beleza? Tudo bem que estamos chegando aqui na área Que começa o labirinto do boss, né? É só você ir lá atrás E fazer esse percurso Que eu tava fazendo E aqui vai ter uma escada Enorme pra você subir E você vai Fazer o labirinto, né? E no final vai ter o boss Mano, vocês vão ver É muito bonito lá Pra quem nunca viu o boss É muito bonito Não, o boss ficou bonito Tô falando aqui A área onde ele fica Que é bonita, né, mano? O boss é um ogro gigante Feio pra caramba Beleza? Aqui, ó Essas escadas gigantes aqui É só subir Também tem uma área pra lá Só que eu acho que não tem nada pra lá Eu nunca fui pra lá Mas acho que não tem nada Só subir aqui, ó Sobe aqui E eu vou recuperar um pouco de energia Só esperar aqui Recuperar um pouco de energia Esperar que todo mundo forre, mano Então eu vou ficar esperando aqui um pouquinho Pra recuperar minha energia Beleza? Porque lá, mano Não é muito bom Se eu enfrentar os As criaturas lá, né? Os monstros de lá Porque eles são meio fortes Então, uma dica pra você, né? É só você correr deles, mano Direto pro boss Logo, beleza? Tudo bem? A gente tocou bastante Já aqui, ó Agora eu vou começar a correr, hein? Vamos lá Apertar shift e já corre, já Nesse caminho aqui, ó Esse aqui é um labirinto Pra quem não sabe, né? Eu já tinha falado já Ó, vem aqui Sobe Vem pra frente, né? Só vai pra frente Tem outras formas também De fazer esse caminho Isso aqui Esse aqui é o meu favorito Vira aqui Beleza? Agora eu vou vir aqui de novo, olha Agora você vem pra frente Beleza? Agora quando você Sai daqui Você vem pra cá, olha Depois daqui Você segue reto também E olha Por que que não é bom você enfrentar Olha quanto bicho tem atrás dele Se você enfrentar Começar a enfrentar Eles vão morrer, né, mano? Beleza? Se você seguir esse caminho aqui Você já vai dar Aqui no segundo labirinto O caminho do segundo labirinto Você tem que vir aqui Vem pra cá, olha Vem pra cá Começa a correr Obviamente, né? Só vai correndo, mano E agora você vem pra cá, olha Vem pra cá de novo E vem pra frente Tudo bem? Agora você vem pra cá, ó Vira aqui Corre E agora você vai ter que Fazer o percurso, né? E seguindo o percurso Até que tem alguma coisa Pra virar Só vai seguindo o percurso Beleza? Por enquanto Tá tudo bem aqui, mano Acho que o caminho aqui Eu descobri Caso de um inscrito Que fez aqui numa live Eu nunca esqueci esse caminho, mano Beleza? Vem aqui E não vai pra lá Vem pra cá, olha Vem pra cá E agora vem pra cá Fazer esse caminho aqui Beleza? Agora você vai correndo pra cá Não vai pra lá Vem pra cá, olha Agora você que vem pra cá E aqui já vai tá Já a entrada pro boss Aqui, mano Só seguir reto aqui, mano E aqui já vai tá a entrada pro boss Olha como é que é legal aqui Não há pra ter nenhum bugadinho pra mim Então Essas áreas aqui vão tá a preço Mas na verdade Não era pra tá assim, mano Só segue reto E também não vai pros lados Por quê? Porque se você cair aqui Você morre Beleza, cara? Estamos chegando já No portão do boss Nada de ver se tem mais pessoa Atarei a gente Sim, tem O Bico O Bico BR É, o Bico BR Que tá atarei a gente Beleza, mano Beleza Chegamos aqui já Olha como é que tá bugado Meu mapa, mano Enfim Deixa eu abrir aqui, ó Acho que já É, já tá aberto já O portão já tá aberto Só passa por aqui, olha Beleza E já estamos chegando aqui, mano Felizmente Meu mapa tá uma bosta Olha isso aqui Tá todo bugado Mas é assim, ó Antes da textura aqui Todo esse mapa Que tem aqui, ó É nessa textura aqui Beleza Se você chegar pra frente Indo pra frente Que é grande Essa parte aqui E ali na frente Vai ter o boss E também já tem pessoas Aqui já, mano Fretando o boss O boss não tá ainda aqui, não Só tem esses bichos aqui só Que é pra dificultar, né Não sair daqui Basicamente assim É onde que fica o boss, mano Beleza, cara Aqui Aqui já tá o boss já Aqui As pessoas aqui são muito fortes Mas nem vai dar graça o boss Mas pelo menos vocês viram Como é que o boss é, né Aqui as pessoas aqui São muito fortes Esse pico Esse cara aqui também, ó Esse cara aqui é bem forte E o Lucas também Todo mundo aqui é muito forte, mano Então nem deu pra mostrar direito pra vocês O boss, beleza Beleza, mano E vocês daqui já Já viram como é que é o boss O cabinho Que não é difícil É até fácil o cabinho Pra você matar o boss, mano E o que aconteceu Eu não vou ficar mais um pouco aqui Com vocês Nessa área aqui Porque acho que esse cara aqui, mano E esses dois aqui também são muito fortes Também dá nem graça ficar aqui Tudo bem Vou entrar aqui no portal E vamos ir agora pra Arcádia Beleza, cara Já cheguei aqui já Já tá todo mundo aqui também As pessoas me seguiram Que tava comigo Eu também quero mostrar uma coisa pra vocês Que algumas pessoas não sabem, olha Vem aqui, ó Em Dismate Vem aqui em Dismate Dismate, alguma coisa assim E vem aqui, olha, mano E você clica em alguma arma Alguma roupa que você não vai usar Imagina que eu não vou usar, sei lá Deixa eu ver alguma coisa aqui Um pedido aqui, ó Esse aqui, ó Imagina que eu não vou usar esse aqui E vou dar Dismate Beleza? Agora o que que eu vou fazer Eu vou vir aqui em Upgrade E vou ter E dependendo do nível do seu item, né Pra quem não sabe Tem item Tem nível nos itens, né Dependendo do nível, mano Eu só vou poder dar Upgrade neles, olha Essa espada aqui, ó Ela tá mais 8 Eu deixei uma aqui que não é mais 8 Que é mais nada, né Aqui, ó Essa aqui não é mais nada Eu só vim aqui, ó Tem o time Upgrade Aqui ela agora de nível 0 Foi pra nível 1 Você pode ir fazendo isso, mano Aqui, ó Deixa eu ver ela aqui, ó A espada que eu dei para Upgrade Aqui, ó Cliquei nela Ela tá mais 1 E agora Ela dá mais dano Beleza? Aqui, mano O inscrito aqui Ele se chama Lucas, né O Lucas Ele tá me dando algumas coisas aqui Pra mim, né Muito obrigada aí, Lucas Me dá essas coisas aqui, mano Valeu mesmo, cara Se vocês não sabem ainda Que era que eu falo E eu dei mais pra frente Eu falo sobre as trocas aqui no jogo Beleza? Também 10 horas, né Muito bem Se vocês derem bastante like Derem bastante apoio nesse vídeo aqui No segundo episódio disso aqui, mano Eu vou estar enfrentando O boss do Floor 2, né Ou se vocês quiserem Que eu faça outra coisa aí Mas eu comento aí embaixo, cara Alguma dúvida Não sou de boss Que eu posso estar respondendo vocês Em vídeo, beleza? Muito bem, mano O vídeo vai ficando por aqui E, como sempre Valeu Falou o vídeo, galera Fui!